Eu acho que eu vou querer, porque tu tem que ser bom. Eu acho bom alguém fazer minha amiga aqui, viu? Eu acho bom. Tu não faz minha loja, não? Eu mesmo não vou fazer nada porque aqui não é minha casa. Mas como é? Eu não vou fazer nada porque aqui não é minha casa. Ainda bem que tu sabe que não é a tua casa. Por que tu vai pra casa? Tá falando desse jeito com a minha nega? Você também vai pra casa. É melhor tomar uma nega pra tu, não? É assim, sempre assim. Olha o normal, moleque. Eu não vou fazer comida sozinho aqui, não. Bora me ajudar a fazer a comida que vocês vão ficar com fome. Vai ficar com fome. Não liga pra ele, não. Bora no falancava? É, bora. É, bora. Acho que de nós a gente vai sair pra um canto. Epa, e se pá a minha unha hoje? Eu acho que se eu tiver tempo... Como é que você não vai ter tempo, menino? Não, acho que hoje a gente vai fazer algum encontro de casal. Ah, então a gente vai junto, nós quatro. Tu acha que... Eu acho que fica bom. Ah, vocês vão pro encontro e eu vou ficar aqui só ajudando a fazer as coisas sozinho. Oh, meu Deus. Quem chama esse homem? Eu acho que não é o senhor. Não é que eu tá. Vai chegar aí, o bicho vai pegar nada, hein? Não, não. Tu tava aqui desde que horas? Vem que eu nem te vi, gente. Deixa ele falar sozinho aí. Vira pra casa. Vem aí. Tá amanhã, né? Tua mãe tá onde? Vem de manhã. Mas não chega agora, não. Meu Deus. O que é isso aqui em casa, rapaz? O que é isso aqui em casa, rapaz? O que é isso? 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 Vou contar tudo, mãe. Da hora que a senhora saiu. Tá tudo aí, ó. Um por cima do outro. Que nem o cachorro no cio. Eu se sei agora. Eu se sei agora aqui. Olha aí, ó. Como é a vida de vocês? E olha aqui que a mãe de vocês consegue aqui, olha aí, ó. Deixa eu ver que tu não sabe ler que não estuda. Deixa eu ver que tu não sabe ler. Tu não sabe nada. Aí, aí, aí. Fala, rapaz. Uma viagem para o cruzeiro? Hoje? Meio? Pois é. Mas aí tem uma coisa. O homem disse que a gente só consegue ir. Se conseguir arrumar as canelas, ele chega lá dentro de trinta minutos. Trinta minutos? Tem um bocado de coisa para arrumar essa casa nessa bagunça. Pelo amor de Deus. Pega a minha canela aí. Pega a minha canela aí. Pega a minha canela. Pega a minha canela. Minhas canelas. Vou levar minhas canelas. Deixa minhas canelas. Vou levar. Pega essa canela aqui comigo. Pega a minha canela. Pega essa canela aí que eu vou levar. Pega a minha canela. Pega a minha canela. Pega essa canela aí que eu vou levar essa canela também. Pega essa canela aí que eu vou levar essa canela também. Pega a minha canela aí fora para mim. Olha essa canela para não ficar aqui, viu. Tu pegou, menina, aquele negócio de remédio. Dá uma dor de cabeça lá, uma febre. Pega aquela maneta lá. Pelo amor de Cristo. Ô, Deus doido. Ó lá. Leva esse negócio aqui, ó. Se eu derrativo, tu pode querer botar um bujão. bota isso aqui aí, agora vai botar um bujão, ó vai ter bujão lá, vai botar meu bujão no lugar pelo amor de Cristo isso aí é o que, meu filho? pega minhas coisas pega uns dois blocos desses aqui, ó porque esses dois blocos aqui, vocês usam pra alguma coisa, ó pega esses dois blocos, vocês botam pra tirar uma foto de rumo do mar de rumo da praia ô meu Deus, ô Jesus graças a Deus eu tenho que pegar tudo só esperar eu me ligar agora, agora tem um problema diz que só era cinco pessoas, um, dois, três quatro, só um de vocês que pode ir, gente então pra mim já deu, viu vida pra mim já deu eu vou pegar minha santa, aquele moço e minha santa eu não queria que fosse mesmo eu não queria que fosse quem chegou, você tem uma cena que fica em casa, não pode poder ir, né ele fica em casa quase esqueci a minha santa graças a Deus cada um desse menino morre afogado lá ó o homem me ligando, ó o homem me ligando quando vem assim, abriu uma vaga pra deixar uma de vocês ir perdida oi moço as coisas a gente já tá aqui, todo mundo arrumado a família bota tudo bota tudo tá tudo ali, gente tudo aqui do lado de fora não, não é possível, como é a conversa? ô meu Jesus não tem vaga mais meu filho de açúcar, o que? não tem mais vaga não entendi aumentou as vagas não, moço, isso é mentira, isso não existe não aumentou as vagas ô meu Deus, o homem disse que cancelou, ó que tá chovendo pro lado de lá e cancelou a viagem e aí bloqueou, não vai ter mais a viagem moço, como você faz uma coisa dessa? ô meu, eu gastei tanto nessa viagem eu já arrumei e peguei minhas coisas foi do que demorou não, não tem vaga demorando 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 e se vocês não tivessem demorado a viagem ia acontecer viu? eu sempre falo é você que vai acabar meus dias de vida